Agora, noi amigos esportes, vamos ver a classificação geral e os próximos jogos no fim de semana de carnaval pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Próximos jogos! A sexta rodada em turno único do Campeonato Paulista da Série A2 começa hoje, sexta-feira de carnaval, 9 de fevereiro, com três partidas. Às sete horas da noite, horário de verão de Brasília, em Barueri, São Paulo, na Arena Barueri, o líder oeste recebe o Penapolense. Já às oito horas da noite, horário de verão de Brasília, em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, a Inter de Limeira busca a reabilitação com apoio da sua torcida diante do Embalado Nacional. E no mesmo horário, em Batatais, no estádio Dr. Osvaldo Scatena, o Batatais, em Caros Juventus. Classificação! A classificação da Série A2, o líder é o oeste com 13 pontos, segundo vem o São Bernardo com 11, em terceiro lugar estão empatados Penapolense e Rio Claro com 10 pontos, em quinto lugar estão empatados Guarani, Sertãozinho e Votoporanguense com 9 pontos, em oitavo lugar estão empatados Nacional, Inter de Limeira e 15 de Piracicaba, todos com 7 pontos, décimo primeiro é o Tabaté com 6, décimo segundo lugar estão empatados Batatais e Portuguesa com 4 pontos, em décimo quarto lugar estão empatados Juventus, Osasco-Dax e Água Santa com 3 pontos. Próximos jogos! A sexta rodada, em turno único do Campeonato Paulista da Série A2, continuará amanhã sábado de Carnaval, 10 de fevereiro, com 4 partidas. Às 11 horas da manhã, horário de verão de Brasília, em Votoporanga, na Arena Prínio Marim, o Votoporanguense enfrentará a Portuguesa de Desportos. Já às 4 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Taubaté, no estádio Joaquim de Moraes Filho, no Joaquizão, depois de vencer a primeira em casa, o 15 de Piracicaba terá um osso duro de roer fora de casa contra o Taubaté. E no mesmo horário, em Diadema, no distrital do Inamar, o Rio Claro terá um jogo de paciência pela frente contra o desesperado Água Santa. E às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Sertãozinho, no estádio Frederico Dalmaso, o Guarani de Campinas também terá um osso duro de roer fora de casa contra o perigoso Sertãozinho. Próximos jogos. E a sexta rodada, em turno único do Campeonato Paulista da Série A2, encerrará no domingo de Carnaval, 11 de fevereiro, às 8 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, o desesperado Osasco Aldax enfrentará o embalado São Bernardo Futebol Clube. Aplausos Aplausos